E aí 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 Fala galera beleza Tio Romulo com vocês acompanhado das minhas compilhinhas as maravilhosas as corajosas galera a gente vai fazer um treino de abdômen quatro minutinhos beleza protocolo da Bato original Faca na caveira raiz não se esquece se inscrever no canal esse tempo o show em eu preparei com todo carinho que o morro negro do tio é isso aí galera valeu um treino 5 4 3 2 1 go this hit that ice cold michelle vice for that white gold round one this one for them hood girls them good girls straight ass to be silent wild living it up in the city got Chuck song with Saint Laurent gotta kiss myself so pretty I'm too hot I'm too hot I'm too hot I'm down 3 2 1 stop girls hit your hallelujah oh girls hit your hallelujah oh cuz uptown funk gonna give it to you 5 4 3 2 1 go round 2 ah yeah don't believe me just watch ah ah don't believe me just watch don't believe me just watch 3 2 1 ah ah stop stop wait a minute ah stop wait a minute 5 4 3 2 1 go stop Música 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 Música